Olá, tudo bem? A semana passada eu falei sobre o shampoo sem sulfato e aí surgiu a questão sobre produtos sem sal. Quantas pessoas você já ouviu falando que shampoo sem sal é melhor? Ou então, quantos novos shampoos sem sal você encontrou no supermercado ou na farmácia ultimamente? Pois é, eu imagino que muitos. Mas será que ele é realmente melhor? O que significa ser sem sal? Então, vem entender! Seja bem-vindo ao canal! Eu sou farmacêutica e atuo há mais de 9 anos na área de cosméticos. Então, toda terça-feira eu venho aqui no canal para responder algumas questões sobre a área. Esse tema é super polêmico e foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal. Então, se você tiver alguma sugestão de tema, é só escrever nos comentários que em breve pode virar um novo vídeo. Bom, então vamos começar pelo sal. Segundo a química, existem vários tipos de sais. E eles estão presentes em diversos tipos de produtos. Podem ser cosméticos, farmacêuticos, de limpeza, enfim, tem vários. O que acontece é que quando a gente pensa em sal, a gente logo pensa no sal de cozinha. Que quimicamente a gente chama de cloreto de sódio ou a sigla NACL. E aí você pode me perguntar, esse cloreto de sódio é utilizado em shampoos? E a resposta é sim, ele pode ser utilizado. Por quê? Porque quando um produto está muito líquido, tipo água, sabe? Os formuladores precisam colocar algum ingrediente para deixar ele mais espesso. Então, quando coloca o cloreto de sódio, ele fica mais consistente. Mas além do cloreto de sódio, tem outros sais que sempre estão em shampoos. Porque são sais que são responsáveis por fazer espuma e conseguir limpar o cabelo e o couro cabeludo. Então, se a gente pensa em um produto que limpa e faz espuma, ele tem que ter sal. Nesse vídeo aqui, eu expliquei como que um shampoo limpa. Mas fica tranquilo que eu vou deixar no final do vídeo para você ver depois. Mas se eu falei que todo shampoo precisa ter sal para fazer espuma ou limpar, como que tem tanto produto sem sal no mercado? Faz esse teste. Quando você vê um produto que está escrito sem sal, eu tenho certeza que ele vai ter um asterisco do lado. E aí é só virar a embalagem e ver o que esse asterisco significa. Como você pode ver, está escrito que não tem cloreto de sódio. Ou seja, o sal de cozinha. Então, um shampoo sem sal, ou melhor, sem cloreto de sódio, é melhor? O que acontece é que o cloreto de sódio está muitas vezes associado à irritação e descamação do couro cabeludo. Então, pessoas que têm o couro cabeludo um pouco mais sensível, gostam mais de produtos que não têm cloreto de sódio. Assim, não vai irritar. E aí, você sabia que todos os shampoos têm algum tipo de sal? E que o sem sal, muitas vezes, está relacionado ao sal de cozinha? Se eu trouxe uma informação nova pra você, clique em gostei. É assim que eu sinto quais vídeos vocês gostam mais pra trazer mais conteúdo desse tipo aqui pro canal. E agora me fala uma coisa, você já usou algum produto sem sal? Sentiu alguma diferença? Então escreve aqui nos comentários pra mim. Um abraço e até o próximo vídeo. Como eu falei no meio do vídeo, esse aqui é o vídeo que eu explico como que um shampoo consegue limpar o cabelo e o couro cabeludo. E esse outro aqui, eu falei sobre o sulfato, que foi o vídeo da semana passada. E aí E aí E aí E aí E aí